Música Não esperava que fosse encontrar Uma maré tranquila, um luar Foi quando a vida aqui só me dizia não Não Baby me abriu as portas do teu coração Como é bom morrer de amor E continuar a viver É muito mais que só existir É se afastar da dor É tão bom você aqui Com flores a brotar no meu chão É muito mais que só existir É pura imensidão A tua presença veio iluminar Energia cinza de lembrar E naqueles tempos só de escuridão Você abriu as portas do meu coração Como é bom morrer de amor E continuar a viver É muito mais que só existir É se afastar da dor É tão bom você aqui São flores a brotar no meu chão É muito mais que só existir É tudo imensidão Como é bom morrer de amor E continuar a viver É muito mais que só existir É se afastar da dor É tão bom você aqui É você aqui Flores a brotar no meu chão É muito mais que só existir É tudo imensidão É tudo imensidão É muito mais que só existir É se afastar da dor É se afastar da dor É se afastar da dor Lá, 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 lá Amém.